e aí galera que fala aqui abaixo aqui é aqui eu vou estar mostrando vocês como tá mudando aqui esse nome aqui iniciar né esse nome aqui né vocês vão baixar esse arquivo aqui né tablet que eu vou disponibilizar para vocês baixarem dois cliques nele vai aparecer essa janela simples tamanho pequeno vai estar com o nome iniciar em cima aí eu vou aqui embaixo vai botar o nome que vocês quiserem botar baixo aqui botar em maiúsculo aí baixa aqui e dá um clique rename que é renomear você pode ver aqui embaixo vai mudar rapidamente ó serviu mudou para baixo aqui uma coisa vou botar agora qualquer outro nome tipo assim botar downloads mudou eu boto agora uma letra apertar de trás de segurar por vários tempo muito tempo o tamanho que ficou vou mudar vou botar o mesmo ou botar baixo bota baixo aqui né vou renomear pronto isso aí tá feito vou deixar vocês baixarem qualquer dúvida entre em contato